A gente tem a força no braço e vontade de vencer. Nós somos brasileiros, brasileiro não desiste nunca. Esse rio melhor, essa luz no fim do túnel. O Arco Metropolitano já foi um sonho. Agora, no Marcelo Freixo, na área. Na minha viagem pelo Arco, eu encontrei um Rio de Janeiro do orgulho e da superação. Das pessoas que trabalham e acreditam no estado melhor para todo mundo. A gente está aqui na Ilha da Madeira, que é um lugar lindo. Queria que você me contasse um pouco qual o teu sentimento, como é que está essa região. A gente inaugurou uma faixa de mercado na hotelaria, de hotelaria executiva, vamos dizer assim, corporativa. E é impressionante o que o Arco Metropolitano poderia ser, o sonho que foi pensado e a realidade que foi entregue. O Arco Metropolitano é para ser o arco de distribuição. O Porto, existiu uma promessa do terminal de cargas vir 100% para cá. Então a gente está falando de um lugar que tem uma potência industrial, uma potência econômica enorme. Ele vem a ser, assim, o meu principal argumento para um investidor no mercado imobiliário. Vem desenvolvimento, vem investimento. Vai ter demanda, vamos investir. O Rio tem que ser o lugar do orgulho, o lugar do trabalho, do empreendedor, o lugar da segurança. Agora é a hora de recuperar o Rio e devolver esse brilho, porque esse lugar merece. Olha o lugar que a gente está. Nessa viagem pelo Arco, nós conhecemos quatro famílias diferentes, todas com histórias incríveis de superação. São muitos os problemas que elas precisam enfrentar para tocar a sua vida e fazer com que as suas famílias vivam com mais dignidade nesse Rio de Janeiro que precisa de gente assim. Nenhum dos problemas é obra do acaso. E para todos eles, tem solução. A gente se vê no próximo Marcelo Freixo na área. A gente se vê no próximo Marcelo Freixo na área.